Nezinho, qual a expectativa para o jogo amanhã em Franca? A expectativa é a melhor possível, já que nós estamos vivendo uma derrota, perdemos em Uberlândia, a gente não está querendo perder mais uma vez, então a gente tem que fazer o nosso melhor para tentar sair com a vitória amanhã. E tem alguma diferença de jogar aqui em Franca, jogar em outros ginásios? Como é jogar no Pedrocão? Sei que já passou tantas vezes por aqui. Bom, acho que vamos jogar contra qualquer equipe forte, e a equipe de Franca é uma equipe forte em tradição, a gente tem que se concentrar, estar bem preparado, e aqui em Franca não é diferente, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, e a gente tem que estar firme também, porque nós já perdemos lá em Uberlândia, perdemos no Flamengo, então a gente não pode ter a terceira derrota seguida.